Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, a gente vai fazer uma simpatia para separar duas pessoas, tá? Pode ser um casal, pode ser até mesmo amigos que você não quer que fiquem juntos. O motivo por qual você vai querer separar a pessoa, daí depende de você, né? Depende da sua vida, da sua consciência, né? Depende dos seus princípios e tudo mais, tá? O que eu vou ensinar aqui é para você separar uma pessoa, tá? Aliás, separar duas pessoas, elas vão pegar nojo uma da outra, elas não vão mais conversar, elas não vão mais se olhar mais nada. Então, aí se é casal, se é amante, se é namorado, se é amigo, se é... Bom, daí depende de cada pessoa, tá? Mas o que eu quero dizer é que não precisa ser casal, não precisa ser um envolvimento amoroso, ter um envolvimento amoroso. Pode ser amigos também, irmãos, né? Às vezes, você tem aí um namorado que tem um amigo chato, você quer separar ele desse amigo, também dá certo, tá? Gente, vocês vão pegar um papel com linhas, tá? Tem que ser com linhas. Não pode ser papel branco, tem que ser esse papel de caderno normal que a gente tem. Que é até mais fácil de encontrar, né? E uma caneta preta, tem que ser caneta preta, tá? Muitos de vocês ficam me perguntando, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Eu aprendi essas simpatias com esses elementos. Eu vi resultado com esses elementos. Então, se vocês forem fazer diferente, eu já não sei se dá certo, porque não foi assim que eu aprendi, tá? Então, você pega uma caneta preta, um papel com linha, e vai escrever o nome das pessoas que vocês querem separar. Gente, prestem bem atenção. Você vai escrever num lado a pessoa que você quer separar. Por exemplo, eu quero separar o Josenildo, o Josenildo Ferreira... Josenildo da Silva. Vocês percebem como que eu escrevi? Eu escrevi o Josenildo aqui e o nome da pessoa atrás. Então, você vai escrever de costa, um para o outro, tá? Que é para caracterizar justamente um virado para o outro. Um não quer saber do outro, tá? Então, percebam que eu fiz isso, tem que fazer assim certinho. Aí, você vai colocar num prato. Gente, pode ser qualquer prato, tá? Pode ser branco, não precisa ser virgem. Pode ser esses pratinhos comuns que a gente tem em casa mesmo, que a gente usa para comer, tá? Não tem problema. Eu coloquei esse coisinha branco aqui só para não fazer sujeira, mas vocês não precisam. Por acaso, não suja a mesa, né? Vocês não precisam colocar isso para a simpatia. Aí, gente, vocês vão pegar pimenta. Gente, tem que ser uma pimenta forte. Esta pimenta aqui, ela é forte. Se eu coloco um pouquinho, ela não fica tão forte. Se eu coloco bastante, a boca pega fogo. É essa o intuito da simpatia. Você tem que colocar muita pimenta forte. Não coloca só uns pinguinhos, gente, porque a pimenta, ela também serve para aproximar. Se você coloca só uns pinguinhos, ela aproxima a pessoa, vai acontecer totalmente o contrário. Como você quer que ela se separe, você vai ter que encher de pimenta, tá, gente? Enche. Eu não vou colocar muito, porque eu não vou gastar a minha pimentinha. Mas vocês que vão fazer firme aí, enchem. Tampo isso aqui de pimenta, tá? Vai virar e vai, nossa, cheirou forte aqui. E vai colocar pimenta aqui também. Joga pimenta. Deixa esse papelzinho mergulhado na pimenta forte, gente. Coloque uma pimenta forte. Não vão colocar uma pimentinha fraquinha, que não vai dar certo. E também não vão colocar só uns pinguinhos. Botão só uns pinguinhos, não dá certo. Colocou ali. Aí você vai falar o que você quer. Ah, porque eu quero que o Josenildo nunca mais olhe para a cara da Josenilda. Ah, porque eu quero que eles briguem. Que eles se afastem. Que eles virem de costas um para o outro. Que eles peguem nojo. Que eles nunca mais se vejam na vida. Que eles briguem. Aí você vai falar tudo o que você quer. Que o que a Josenildo, o Josenildo faça. O que aconteça com eles, tá? Feito isso, como aqui vai estar um papelzinho, né? Você pega outro papel. Eu vou pegar aqui para mostrar certinho para vocês. Aí, pode ser um papel normal assim, ou uma folha. Pode ser uma sacolinha também. Qualquer coisa que você consiga tampar, amassar isso aqui, né? Isso aqui não vai dar muito certo, porque é papel, mas enfim. Aí você vai fazer. Vai colocar aqui o que restou, né? E vai amassar. Vai amassar. Se for sacolinha, amassa também, tá? Se for papel, amassa. Qualquer coisa que você consiga envoltar aí, embrulhar o papel cheio de pimenta. Você vai pegar esse tembrulho e vai jogar no lugar mais podre que você tiver. No esgoto, no lixo do banheiro. Mas se bem que o lixo do banheiro é pouca coisa. Tem que ser um negócio feio mesmo. Na valeta. Onde você achar, tá? A gente pode até jogar na privada, se tiver uma privada suja, assim, tipo de banheiro público, né? Então, você joga assim num lugar bem podre mesmo. Joga e espera o resultado. Pode fazer qualquer dia, qualquer lua, para qualquer pessoa, tá bom? Não tem nenhuma especificação nesse quesito. Tá bom, gente? O prato vocês podem lavar e usar normalmente sem problema nenhum. Tá bom? Eu espero que todos vocês tenham sucesso no objetivo. E obrigada para quem assistiu até aqui. Se você gostou, deixa um like. Compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.